Meu nome é Leonel Prata, eu sou jornalista, escritor e editor. Há uns anos atrás a Silvia César me procurou, perguntando se eu queria fazer o livro dela de Feng Shui. Se eu sabia que era Feng Shui, eu falei, ah, mais ou menos, ela me explicou e tal. E eu falei, eu faço. E mandei, eu falei, queria que se fizesse também o Feng Shui da minha casa. Ela falou assim, me manda a planta que eu faço. Eu mandei a planta, uns dias depois ela devolveu, todo rabiscado, aquela letra dela grandona, bonita, explicando os oito cantos da casa e tal. E falou assim, escreveu assim no WhatsApp, coitado com o vazamento de água na área do trabalho, carreira e missão. Eu falei, o que é? Eu falei, melhor você ver isso. Mas isso é no quarto lá da área de serviço, lá só deixa o livro, não tem... O que pode acontecer lá? Ela falou assim, melhor ver isso já. Aí eu pensei, essa mulher nunca pisou na minha casa, não me conhece. Eu deixei quieto. Dois dias depois eu estou saindo para jantar, ouço um barulho de água correndo nesse quarto, nessa área de serviço. Eu vou lá, está uma cachoeira, vindo assim do alto, do teto, onde estava o boiler, e o boiler estava vazando, o boiler que aquece a água da casa. Era umas dez horas da noite, eu liguei para a Silvia e falei, Silvia, como é que é isso? Eu ia falar, eu te avisei, na maior tranquilidade. Aí, eu falei, você é uma bruxa, meio que brincando, uma bruxa do bem. E fiz o livro, ficou muito lindo, foi um sucesso, depois fiz o outro livro e tal. E a partir de então, eu passei a recomendar a Silvia, para todo mundo que eu conheço, que eu falo sobre o Feng Shui e tal, porque é uma coisa muito interessante, que funciona, melhora a vida da gente, melhora a energia da casa, dos relacionamentos. É uma coisa muito legal, e a Silvia é uma pessoa especial. Então, chamem a Silvia, tá? Um beijo!